ACH 8616, Processos Patológicos, Herpes Simples. Os objetivos dessa aula são revisar conceitos sobre Herpes Simples, apresentar as estatísticas da Herpes Materna, conhecer dados de transmissão vertical do tipo 1 do vírus Herpes Simples no Brasil, compreender fatores de risco e conhecer os tipos clínicos da Herpes Neonatal, uma doença gravíssima em alguns casos, e conhecer o mecanismo de ação da Ciclovir, que é o fármaco utilizado no tratamento. Herpes Simples. Herpes Simples é causado por transmissão via contato, contato sexual, contato com lesões, as lesões ulcerativas produzidas pelo vírus, ou com objetos contaminados. Por isso que o pessoal fala que, por exemplo, não é bom compartilhar toalhas, investiários, o pessoal pode estar contaminado e haver a transmissão. E o contato sexual, se ele é feito utilizando preservativo, então você reduz bastante a transmissão de Herpes. Características. Herpes, basicamente, a pessoa vai sentir sintomas prodômicos, então ele vai sentir uma ardência, uma coceira, um prurito, e uma dor no local, e não vê nada. De repente, ocorre uma erupção em que aparece uma vesícula. Essa é a grande característica da doença, lesões vesiculosas. E essa vesícula, ela pode estourar, depois ela vira uma crosta, e essa crosta se resolve espontaneamente. Ele é um vírus de DNA, nosso corpo consegue resolver isso facilmente, mas ele tem como fazer evasão disso também. Essa é uma imagem que mostra um indivíduo que tem uma erupção vesicular aqui, causada pelo HSV1, que é o Herpes tipo 1, que em geral está associado com as vesículas orais. Veja aqui, aqui foram desenhados os nervos faciais. Qual é a relação entre o Herpes e o nervo facial? Isso tem a ver com o mecanismo que ele evade. Então, o vírus da Herpes, ele está aqui com o seu envelope, o capsídeo, o material genético, ele infecta a célula epitelial. Então, ele perdeu o envelope, ele começa a se replicar, e depois que ele replica, ele brota aqui da célula epitelial e infecta o neurônio. E aí, ele sobe pelo axônio até o gânglio neural e fica quieto aí. Isso é um período chamado período de latência. Durante esse período, o vírus não se replica, então a pessoa não tem manifestação de sintomas, mas ela tem o vírus. Quando o sistema imune está deprimido, ocorre reativação. Então, o vírus entende que é a oportunidade de descer, retornar pelo axônio, brotar pela região proximal da sinapses e infectar a célula do epitelio, a célula da derme, para poder transmitir isso para outros indivíduos. Então, assim que é a estratégia dele de replicação. Essa infecção aqui, do indivíduo que nunca foi contaminado, é chamada de infecção primária. é a infecção mais perigosa com relação à gravidez. E essa infecção aqui, que o indivíduo já estava infectado e ele tem a segunda infecção, é chamada de infecção recorrente, que é aquilo que vai acontecer várias vezes pelo fato da pessoa ter se tornado um reservatório do HSV. Existem dois tipos virais, HSV1 e HSV2. HSV1, em geral, está mais associado com a herpes orolabial e HSV2 associado com a herpes genital. Mas isso depende muito das práticas sexuais que ocorrem nas diversas sociedades. Então, você pode ter, claro, HSV1 infectando a região genital e HSV2 infectando a região oral, orolabial. E a manifestação clínica, como foi apresentado lá no caminho do vírus ao longo do neurônio? Depende do quadro imunológico. Então, se o quadro imune estiver muito bom, o indivíduo imunocompetente não manifesta o sintoma, apesar de o reservatório do vírus ser o neurônio, mas ele não está produzindo vírus ativos. Tipos de lesões. Bom, essas são as lesões orolabiais clássicas. Então, aqui, você observa na figura do meio a vesícula, logo após ela ter se formado, um pouquinho depois. Na verdade, antes a pele estava assim, íntegra, e a pessoa sentia aquelas sensações de prurir, coceira, ardor, pontadas, bem doídas aqui. Aí virou isso, e essa região dói, justamente pelo fato de que, como ele ataca o neurônio, os receptores de dor, eles vão ser ativados aí. Isso daqui já é uma vesícula que formou uma crosta, e essa aqui já é a crosta sendo consolidada, porque a crosta já está bem estourada. E o corpo resolve isso sem problemas. Ano genital. Então, mesmo padrão, você vê vesículas aqui, você vê vesículas na região vaginal, e você também vê vesículas na região anal. E existe também herpes no pênis. Agora, um pouco sobre as estatísticas. Então, quais são os números relacionados a isso com relação a herpes materna? Bom, as mulheres que adquiriram a HSV na gravidez, em geral, a grande maioria é assintomática. Ou é assintomática, ou ela tem um sintoma não convencional. Ele não vai ser nenhuma daquelas coisas, o prurido, o ardor, a lesão serrativa, é assintomática. E tem o vírus. E as assintomáticas correspondem apenas a um terço. 75% dessas assintomáticas, ou sintomáticas aqui, elas vão ter uma, pelo menos, uma recorrência durante a gravidez. Ou seja, ela vai ter o primeiro contato, supondo que ela pegou o primeiro trimestre. Em algum momento, ela vai ter a recorrência. Ou seja, vai ter uma segunda vez em que o vírus se manifesta. Lembrando que a condição imune da gravidez favorece isso. E 14% dessa população de mulheres apresentarão sintomas prodômicos ou lesões no momento do parto. Ou ela vai sentir ou dor na região perivaginal, ou ela vai sentir coceira, ou as lesões, as vesículas estarão lá no momento do parto. Bom, mas um percentual bem pequeno dessas mulheres apresentará uma infecção ativa. O que é isso? É uma infecção em que eu tenho produção de vírus nas células da derme. Então, um percentual baixo dessa população. Mas é exatamente essa população aí que é a mais perigosa, porque elas têm a possibilidade de transmitir o vírus para o neonato durante a passagem pelo canal de parto. Enfim, e qual que é esse risco de infecção materna para o neonato? Bom, se for infecção primária, ou seja, ela nunca teve contato com esse tipo de herpes em particular. veja, a pessoa pode não ter tido contato com o HSV1, o HSV2, ou ela pode ter o HSV1, nunca teve contato com o HSV2, ou ela pode ter o HSV2 e nunca ter tido contato com o HSV1. Mas, independente de qual foi a infecção primária, por qual desses vírus, é de 50% a 60% de chance de desenvolver a herpes neonatal, que é uma doença muito ruim, muito perigosa. fatal. E a infecção recorrente já é um percentual muito baixo das mulheres que apresentam esse risco. E, felizmente, a maioria das gravidezes, elas ocorrem em pessoas dessas infecções genitais, durante a gravidez, são recorrentes. Então, elas não são as primárias. mas isso não desobriga de ter atenção para isso. Então, aqui, o mais importante é responder a seguinte pergunta. Ok, essa gestante, ela tem herpes, do que se trata? Isso é uma herpes primária, uma herpes recorrente? Se for primária, qual o período gestacional? Se for muito próximo ao fim, no terceiro trimestre, aí nós estamos falando de coisa mais séria. Isso tem que ter, tem que ser tomado a atitude adequada para não vir a levar a infecção neonatal. E, sim, a herpes, ela pode levar a transmissão vertical. Esse é um artigo brasileiro. Alta incidência do vírus herpes simplex 1 em sangue de cordão umbilical e na placenta de mulheres do Brasil. Então, o que se mostrou aí é que a presença do vírus, HSV1, nessas duas amostras, o que sugere transmissão vertical? Eu vou mostrar um pouco dos resultados desse trabalho. Então, a primeira coisa que eles mostraram, o N é baixo. Eu sei, mas é o que se tem de mais novo aqui. Eu estou falando de 2020. O N é 160. Antes disso, foi em 2001, 19 anos atrás, teve um trabalho feito pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, com 1,5 mil e 500 pessoas. Mas o resultado não foi diferente. A prevalência do HSV1 foi esse aqui. 37,5% na população. Então, aparentemente, não mudou. Mas é óbvio que esse é um... é uma das desvantagens desse trabalho. Tem um N pequeno e isso sugere que é necessário mais estudos com maior corte populacional. Mas esse é o dado que se tem mais recente, que não difere do antigo. Ocorreu uma associação entre contraceptivos hormonais e HSV1 no cordão umbilical. e as pessoas que usavam contraceptivos hormonais, elas tinham quatro vezes mais chances de ter o vírus presente nessas amostras de cordão umbilical e placenta. Já as pessoas que utilizavam preservativo, não. Elas estavam protegidas e a frequência era muito baixa. Então, neonatos que nasceram nessas condições, eles apresentaram inflamação ocular, púlsulas na região genital, dificuldade da reprodução dos reflexos naturais, a musculatura mais fraca, hipotonia e trombocitopenia. E o que se observou nesse trabalho é um grande número de partículas virais na placenta. Então, a placenta é como se fosse um reservatório de HSV1. Por isso que é tão perigoso. em geral, eles tentavam determinar se a infecção na placenta também era observada no cordão umbilical e vice-versa. Encontraram que desse N de 160, 27 amostras mostraram isso. Então, isso sugere fortemente uma transmissão vertical. Esse é o grande achado do trabalho. E aí vem as coisas ruins da história. Porque as mães, sabendo disso, tendo esse diagnóstico bem certo, elas não retornaram para cuidar do pediátrico. Eles não explicam o porquê no artigo. E muitas recusaram-se a responder o questionário, que é aquilo que explora um pouco mais o que estava acontecendo. Então, é necessário um trabalho muito sério. Mas veja bem, no outro trabalho, inclusive o Enner é maior, aí você vê um pouco essa meio que nuvem do obscurantismo que prevalece recentemente no Brasil, que acaba levando a esse tipo de comportamento. Não usar o preservativo mostrou-se fator de risco. Então, as mulheres que usavam hormônio tinham quatro vezes e quem usava o preservativo tinha redução de risco na infecção da placenta e infecção do cordão umbilical, do sangue do cordão umbilical. Então, isso aí mostra muito claro que há uma relação entre o vírus e a infecção nesses tecidos e que o uso de preservativo protege e que é necessário criar uma cultura de apreço por essa relação entre ciência e as mães para poder obter mais resultados. Esses resultados são em benefício delas mesmas. Bom, passando esse estágio aí da transmissão vertical, então vem o que poderia ser a coisa mais ruim, a herpes não natal. Essa tabela eu retirei de um artigo do Seminars in Prenatology em que mostra fatores de risco para a transmissão de HSV para o neonato. Então, quais são esses fatores? Fator 1, tipo de infecção materna. Então, é assim, se for a infecção primária é o mais complicado. Uma pessoa nunca teve herpes e ela tem infecção primária, então, a chance de ter herpes neonatal é altíssima. Primeiro episódio não primário, seria o primeiro episódio depois que o vírus retornou pelo axônio, infectou a pele, ou a pessoa está infectada com HSV1 e se infecta com HSV2 e vice-versa. Tem uma chance menor e recorrente menor ainda. Bom, você deve imaginar o que está acontecendo aqui. Você vai tentar responder isso aí. percebe que aqui tem a ver com o número de vezes que o corpo encontrou o vírus. Então, é óbvio que isso está relacionado com a produção de anticorpos. Então, esses anticorpos protegem o neonato. Por isso que é bom que se tem que ocorrer isso daí, que o contato seja no primeiro, no máximo, no segundo trimestre, para que ocorra a soroconversão materna que protegerá o neonato. por isso que o status sorológico da mãe é um fator de risco. Se ela não teve contato com o vírus antes e não tem, essa proteção é um fator de risco. Principalmente no caso do primeiro episódio da herpes primária, a primo-infecção, como também é chamado. O modo do parto. Então, o parto vaginal tem maior risco que cesárea. A gente tem que ir com calma aqui. Cesárea, aqui está um cesim, cesarean section, em inglês. O parto vaginal, ele vai promover maior risco se houver lesões ativas. Se não houver lesões ativas, a mãe já teve contato, mas não tem lesão ativa e ela é uma soroconvertida, não vai apresentar problema. Teoricamente, mas se ela tem sintomas prodrômicos de herpes vaginal, você não consegue ter certeza se está ativo ou não. Você imagina que sintoma ele potencialmente é um risco. Duração da ruptura das membranas. Então, não faz sentido você vir para cá se essa ruptura é grande. Mesmo usando a cesariana, acaba tendo um risco de infectar. a gente viu que em alguns casos a própria placenta é um reservatório, mas em geral, quanto mais prolongada a ruptura das membranas, maior a chance de herpes neonatal. rompimento da barreira cutânea. Então, com relação ao neonato, durante o procedimento de parto, muitas vezes usam-se instrumentos ou eletrodos, alguma coisa, vácuos, que se ajusta ao bebê, e isso pode ser por sucção, enfim. esse tipo de coisa vai causar lesão e não se quer uma lesão na caixa craniana ou na região onde nascem os cabelos, porque por ali pode ter infecção de vírus que tem um tropismo muito grande por neurônio. Então, isso tem que ter muito cuidado. e HSV1 é mais perigoso que HSV2 em muitos dos casos. Tipos clínicos de herpes neonatal. Bom, o primeiro tipo clínico é o tipo clínico que ele vai manifestar somente problemas na pele, nos olhos e na boca. Ele não vai manifestar no sistema nervoso central e não é disseminado. é apenas cutâneo, enfim, a gente pode considerar os olhos como cutâneo nesse caso. Então, esse é o quadro. Então, você vê aqui a criança está com manifestação nos olhos, você vê que ele tem uma manifestação aqui na pele. Esse aqui também tem vesículas aqui. Esse aqui, você vê que tem vesículas no pezinho. Observe aqui, isso é linear. uma vesícula na frente da outra, na frente da outra, na frente da outra. Isso sugere, aqui também é linear, que é exatamente o que está acontecendo. A gente viu isso em slides anteriores. Ele vai seguir o gânglio neural. Por isso que você vê ao longo de todo o caminho do gânglio, do neurônio em direção ao gânglio, você vai ver as vesículas por onde ele saiu. Em geral, esse tipo de quadro vai ocorrer entre o décimo e o décimo segundo dia de vida. E eu deixo bem enfático aí que esse quadro não tem comprometimento do sistema nervoso central. Eu não sei, se eu estou diante de uma criança, ela tem? Eu não sei. Mas se ela não teve comprometimento, então ele é classificado aqui. Então só vai ser classificado como pele, olhos e boca, infecção mais cutânea, se não tiver comprometimento do sistema nervoso central. Para saber se tem comprometimento do sistema nervoso central, você tem que fazer outro tipo de exame, um exame de imagem. Então, o sistema nervoso central. Essa é uma imagem de um sistema nervoso central de um neonato. Então você vê que é bastante homogênea a imagem. Isso é uma imagem de tomografia computadorizada. E é bem homogênea. Isso daqui que ele está apontando com uma seta é a parte frontal, o lobo frontal do cérebro. E aí compare isso com as crianças que têm HSV. Sim, a qualidade das imagens não é a mesma. Eu não consegui encontrar um trabalho em que tivesse o controle e a pessoa portadora. Então isso fica muito difícil de comparar. E aí eu não tenho qualidades de imagem iguais. Mas o que você precisa ver aqui? Eu acho que não está difícil identificar. Isso é diferente disso. Percebe isso daqui que parece como se fosse umas projeções de uns dedos entrando dentro do córtex. Essas projeções aí é infecção. São regiões de edema onde está tendo infecção pelo vírus. Então se na tomografia computadorizada dá esse tipo de coisa, o bebê está infectado com herpes. Aqui no caso HSV2, mas HSV1 produzirá a mesma coisa, o mesmo tipo de fenótipo. em geral isso daí ele demora para aparecer a lesão no sistema nervoso central, para poder rastrear também é mais difícil porque você tem que ver o quadro da criança, mas 16 a 19 dias de vida e aquilo que permite identificar se é isso mesmo são esses seguintes sintomas aí, convulsão, letargia, irritabilidade, uma alteração na temperatura que não é constante e uma saliência na fontanela. Na junção dos ossos do crânio eles estarão bem salientes porque isso sugere que tem uma infecção bem aqui em cima, uma vez que esse aqui é um corte esse corte que você está olhando é por cima do crânio, então aqui estaria o nariz do bebê, então você está olhando por cima. último tipo clínico doença disseminada doença disseminada então entende-se que o vírus se espalhou por vários tecidos existem várias gradações para isso até o seu extremo que é a herpes neonatal fulminante então no caso esse natimorto ele não teve chance o vírus ele atravessou a barreira placentária e forte tropismo pelos neurônios atacou os olhos atacou o cérebro e infelizmente a mãe perdeu o bebê nos casos em que não for em herpes neonatal fulminante então a doença disseminada que inclui o sistema nervoso central certo mas vai incluir outros órgãos o que eu mostrei anteriormente só atacou o cérebro vai apresentar insuficiência hepática então o vírus ele vai atacar o fígado isso aí para saber se isso está acontecendo deve-se dosar a atividade das transaminases hepáticas da criança durante esses primeiros dias de vida pelo menos uma vez por semana uma vez cada cinco dias coagulação intravascular disseminada eu imagino que seu raciocínio foi bem rápido e você já percebeu que isso daí é exatamente um quadro de choque séptico então você já tem coagulação vascular intradisseminada logo você vai ver comprometimento de múltiplos órgãos então eu estou falando de uma sépsia e aí eu vou ter comprometimento do sistema nervoso central pulmão fígado rins peles óleo e boca sim eu vou ver as outras coisas também os outros tecidos mas outros tecidos que você não espera estarão infectados como o fígado e rins então a presença desse e desse aqui dos pulmões é novidade os pulmões não é tão novidade por causa da passagem no canal de parto pode ter aspiração então esse seria sempre o primeiro ter sido infectado na sepsis e depois daí segue para o líquor do sistema nervoso central e para o cérebro e aí se dissemina pelos outros tecidos então esses são os três tipos clínicos da herpes neonatal como é o tratamento farmacológico da herpes simples a herpes é uma doença que tem um tratamento já conhecido e bastante estabelecido o tratamento é um fármaco que está envolvido na replicação do DNA eu imagino que vocês se lembram que o DNA ele tem lá na sua sequência aquelas bases adenina citosina guanina timina adenina timina citosina guanina e uma das bases a guanosina a guanina o precursor dela é a guanosina então isso aqui vai dar um G aquele Gzinho lá da base do DNA então quando o corpo produz uma guanosina ela tem que ser trifosfatada então existe uma quinase uma proteína celular que vai colocar nessa extremidade aqui um P esse P é um grupo fosfato mas que nas celulares vão fazer o trifosfato de guanosina e esse trifosfato de guanosina é o precursor da síntese do DNA celular o vírus também quer essa guanosina que você produz afinal de contas ele não tem ele subverte a maquinaria do hospedeiro então o que ocorre é que ele simplesmente utiliza essas coisas para sintetizar o próprio ácido nucleico que também é de DNA da HSV1 e HSV2 aciclovir aciclovir é um análogo de guanosina observa a diferença do aciclovir isso daqui é a semelhança mas essa parte de baixo é a diferença está faltando isso daqui não está presente isso é fundamental porque sem esse OH aqui da molécula ela é incapaz de permitir o prosseguimento da síntese da cadeia então o aciclovir ele a pessoa toma isso via oral ou intravenosa e em geral via oral e ele vai ser fosforilado pela quinase celular mas o vírus ele entende que as nossas quinases elas são muito como eu posso dizer a velocidade com que elas fazem é muito lenta e ele desenvolveu uma quinase própria chamada timidina quinase viral então a timidina quinase viral fosforila o aciclovir isso é muito interessante porque e fosforila o G também porque ela quer acelerar esse passo a timidina quinase na verdade quer trabalhar aqui mas quando a pessoa toma aciclovir esse cara é tão bom quanto esse inclusive acho que ela tem mais afinidade para a timidina e o fosforil aqui qual que é o resultado aciclovir nesta forma ele pode entrar ou sair da célula se ele tiver fosforilado ele não sai mais então eu tenho o que a gente chama de concentração catalítica na célula do hospedeiro então esse cara a enzima timidina quinase viral vai fazer com que o próprio fármaco seja concentrado na célula afetada isso é muito bom depois as outras quinases celulares se fosforilam e não vai ter a síntese do DNA viral porque esse aciclovir não permite o prosseguimento da síntese então essa primeira figura mostra para você que aciclovir é um análogo de guanosina ele não tem esse OH mas ele é fosforilado pela enzima viral que faz com que o fármaco seja concentrado dentro da célula infectada e depois ele é trifosforilado pelas nossas quinases e isso daqui não serve para nada porque não permite que o vírus se replique mas como é que isso se dá eu vou mostrar isso para você isso é uma fita de DNA na ausência viral na ausência da ciclovir então o que eu estou fazendo esse OH aqui que está indicado nessa posição é um encaixe para a próxima base na síntese do DNA então eu representei como essa pontinha aqui então imagina que essa ponta é o OH então eu consigo encaixar o OH na próxima base esse OH na próxima base assim sucessivamente vou replicar esse DNA A pareia com T T pareia com A C pareia com G C pareia com G G pareia com C T pareia com A C pareia com G repliquei pronto daí eu sigo para frente com outro propósito que a célula ou vírus no caso quiser agora replicação na presença da ciclovir A pareia com T normal não tem problema a ciclovir é análogo de guanosina certo então não vai entrar aí T com A C com G opa mas o aciclovir não tinha que estar aqui porque ele é análogo de guanosina pois é mas pense bem você tomou o fármaco sua célula continua produzindo a sua guanosina então eu vou ter duas coisas aí eu vou ter algo que é guanosina de verdade que o vírus quer e vou ter o aciclovir que é aquilo que ele não sabe o que é mas vai pegar então o que vai acontecer é o seguinte quando entrar o aciclovir que é análogo de guanosina então ele vai parear com esse C aqui como ele é análogo de G G pareia com C aciclovir também pareia com C porque ele é análogo do G veja que ele não tem a pontinha não tem essa ponta aqui não tem é abrupto então o que que acontece ele não dá oportunidade de continuar a polimerização na fitidna e por isso ele é conhecido como terminador de cadeia além disso como a ciclovir está em uma célula que também tem G ele é um inibidor competitivo da polimerase viral porque a polimerase ela quer esse cara mas se eu tenho esse a probabilidade dela encontrar o G é menor então com isso aí você vê eu tenho concentração catalítica do fármaco dentro da célula porque a timidina que nas viral vai ajudar eu tenho terminação de cadeia isso não permite que a replicação do vírus se estenda e eu tenho inibição competitiva são três coisas que acontecem ao mesmo tempo e impedem o progresso do desenvolvimento da replicação do vírus herpes simples tratamento bom então aqui mais uma vez o aciclovir que ele é um análogo de G aqui mostra a timidina que concentra o aciclovir que é fosforilado e é utilizado para impedir a replicação do vírus então vamos lá na herpes materna não precisa ser necessariamente na herpes materna mas em qualquer circunstância que uma mulher esteja infectada qualquer pessoa adulta infectada a gente pode administrar isso daqui herpes primária 200mg via oral 4 a 4 horas 7 a 10 dias então no caso da herpes materna primária é isso como que se determina essa herpes materna primária você vai ter que fazer PCR análise de anticorpos essas coisas são um pouco caras eu não sei se o SUS oferece isso esse tipo de acompanhamento mas enfim tem que ter cuidado tem que pelo menos observar aqueles fenótipos que a gente viu a erupção a vesícula a crosta para ter uma ideia se já teve contato para saber se se trata de uma herpes primária ou não mas na herpes primária que é mais perigosa é isso que tem que fazer tratar recorrente se ela é recorrente 400mg via oral de 8 a 8 horas por 5 dias o que o pessoal diz aí é que existe uma uma terapia chamada terapia de supressão que ela pode começar a partir da 36ª semana então a gestante ela pode tomar isso daí nesse regime até o parto e isso aí de certa forma pode ajudar a reduzir a possibilidade de ter partículas virais em replicação ativa no momento do parto vaginal então isso dá uma grande proteção para o neonato então se é sabido que tem herpes recorrente pode-se utilizar esse tipo de protocolo e na herpes neonatal uma vez que se sabe que o neonato está infectado utiliza-se apenas 60mg por quilo por dia durante 14 dias no caso de crianças que tem a infecção só cutânea peles, olhos e boca ou 21 dias no caso das crianças em que deu resultado na tomografia computadorizada aí tem que ficar um período maior para assegurar que vai eliminar a replicação do vírus e edema e é óbvio você tem que monitorar as enzimas hepáticas durante esse período mesmo nesse período aqui em que só está aparecendo na pele é bom monitorar as enzimas hepáticas nesse caso e nesse caso para saber se está virando uma herpes neonatal disseminada então não é tão simples assim deu a ciclovira e espere não é necessário você fazer um acompanhamento clínico laboratorial para ter certeza de que o tratamento está surtindo é feito e que nenhuma outra coisa está acontecendo quem descobriu a ciclovira e recebeu o prêmio nobel por isso foi Gertrude Bell Elion que é uma pesquisadora inglesa e ela que descobriu tudo isso daqui ela sabia que a ciclovira era fosforilada pela timidina quinase que depois as enzimas celulares produziam isso daqui ela mostrou eficácia mostrou a segurança desse fármaco então isso é importante a gente fala bastante da contribuição das mulheres nasciências então tem Madame Curie na química Gertrude Bell Elion na medicina então é bom a gente marcar isso daí e aí você vê claramente não só pelo aspecto da doença que é grave a herpes neonatal mas o fato de que isso daí tem sido esforço de muita gente para poder combater isso e ainda não resolvemos todo o problema certo? apesar de ter o fármaco então isso é uma oportunidade para que profissionais de obstetrícia também se lancem na pesquisa científica para dar sua contribuição resumo vírus herpes simples causa lesões vesiculosas e ulcerativas hololabial ou anogenital e pode-se manter latentes neurônios então ele vai ficar latente enquanto o sistema imune estiver bom na gravidez é perigoso porque o sistema imune ele vai para um outro estado e isso permite a recorrência de uma herpes ou facilitar a herpes primária que é o que não se quer herpes durante a gestação é muito grave bom não foi mencionado nos slides mas eu menciono aqui os neonatos que são acometidos de herpes eles ficam com sequela então as sequelas podem ser neurológicas ou podem ser oculares podem ter dificuldade na visão ou podem ter comprometimento cognitivo herpes primária aumenta o risco de herpes não natal e esse é o caso mais grave determinar isso daqui que é o ouro porque se você sabe que é herpes primária e se for no último trimestre então a gente está numa situação de emergência tem que tratar isso da forma adequada e estudar o caso muito bem antes de trazer a criança à luz esse é o caso mais importante a se estudar o uso de preservativo reduz o risco de herpes não natal então isso foi mostrado naquele trabalho brasileiro os tipos clínicos da herpes não natal surgem nos primeiros 20 dias de vida isso aí vocês podem retornar nos slides e olhar isso daí então sabendo-se que a criança tem herpes não natal então você você pode ter vamos pensar num caso que seria o caso assim mais difícil a mãe teve sintomas prodrômicos na gestante tinha sintomas prodrômicos de herpes genital mas não tinha nenhuma vesícula lá mas será que o neonato foi infectado então são necessários 20 dias de observação mas não é uma observação passiva por inspeção ocular então pode-se por exemplo fazer uma análise de tomografia computadorizada da criança do cérebro para ver se não tem nenhuma herpes ativa no sistema nervoso central fazer inspeção contínua da região orolabial passar um swab tentar medir presença do vírus por PCR e medir a atividade das transaminases hepáticas para determinar se está se pode ocorrer ou se está ocorrendo o tipo clínico da herpes neonatal disseminada então esses 20 dias são os 20 dias chave se o parto ocorreu na hora da vesícula ou depois que a vesícula já virou crostra e se consolidou isso é indicação de que o sistema imune melhorou mas é bom ficar de olho nesses primeiros 20 dias e fazer os exames corretos para poder acompanhar o caso herpes neonatal deixa sequelas graves no neonato e aciclovir é o fármaco utilizado existem outros fanciclovir vanciclovir óbvio aciclovir foi o primeiro dessa família de fármacos inibidores aí cada um vai ter uma característica que lhe é própria seja a absorção e outras propriedades farmacocinéticas farmacodinâmicas que não precisam ser exploradas aqui mas o que foi explorado é importante para você é compreender o mecanismo então o mecanismo de ação é o fármaco que é concentrado pela timidina quinase viral então nas células infectadas eu vou ter a maior quantidade de fármaco do que nas células saudáveis e aí ele vai terminar a amplificação da cadeia da síntese de DNA do vírus vai competir com o G normal a guanosina que é produzida pelo ser humano e ele vai acabar de certa forma impedindo a replicação do vírus bibliografia esses aqui são os artigos que aparentemente são suficientes para te dar uma ideia das coisas que foram instruídas aqui então eu recomendo ler esse neonatal herpes simplex virus infections então tem tudo aqui a maior parte da aula eu não explorei tudo desse artigo então por exemplo ele vai explorar como que eu faço a detecção sorológica como que eu faço detecção das amostras então por exemplo se o bebezinho ele nasce com apps você tem que fazer coleta das amostras para ver se ele está com a produção de vírus ativa então sempre passa o swab médio PCR vê se está produzindo vírus então tem como fazer esse tipo de coisa esse acompanhamento em particular na herpes neonatal às vezes as vesículas elas não estão na boca mas você tem que puxar os lábios e ver que elas podem estar de forma interna então passa suave ali também e observa isso daí então tem todo esse acompanhamento que ele mostra lá fala o exame o anticorpo tem que usar etc então isso é importante e esse aqui é o trabalho brasileiro em que mediu a incidência de herpes no sangue do cordão umbilical e na placenta e mostrou que sem dúvida isso pode levar a uma transmissão vertical e que o uso de preservativos é um fator protetor enquanto o uso de contraceptivos hormonais aumenta o fator de risco aumenta em 4 vezes o risco então acho que esse conteúdo é suficiente para um primeiro momento concluo aqui a aula de herpes simples é isso